Bom dia, boa tarde pessoal. Pessoal, pedido lá do pessoal do canal, pediu pra gente mostrar, ensinar uma das coisas, o mioco, o coxinho. E aí a gente opinou de mostrar mais ou menos aí até chegar nesse ponto que você já viu lá no canal um coxo pronto. O que a gente precisa fazer? Primeiro passo, pessoal, vocês vão pegar a régua de vocês e deixar ela numa espessura aí de uns dois milímetros, mais ou menos, porque aqui não vai lixa, né? Então tem que ficar bem lixado. Então, por que que muitas pessoas não querem fazer coxo? Principalmente um coxo de uma madeira, vai, rara? Tá, vocês imaginem isso aqui na frente de uma gaiola, daria um voador aí, ó, à frente de um voador de um metro. E aí você quer fazer um coxo da própria madeira, da própria gaiola, o que vai acontecer? Você tá expensando uma régua que daria uma frente de uma gaiola. E no final, isso, quando você corta em pedaços e tudo, tudo, tudo que vai no coxo, desaparece essa régua e aí o coxo sairia o cara. Além da mão de obra, mais o que você gasta de madeira. Questão de largura, por exemplo, eu vou usar o que eu tenho aqui. Seria aqui seis milímetros. No caso, seis centímetros, né? Sessenta milímetros. Mas se for um coxo pra uma ave grande, normalmente o pessoal faz essa traseira mais alta, um pouco mais alta. Mas quando a gente não tem, desligamos que a gente, quando tem cão caça com gato, né? Então você vai fazer de acordo que você tem na mão, que você tem de madeira. Em relação à largura do coxo aqui, ó, é com vocês. Por exemplo, esse aqui, eu tirei ela, ó, a parte de baixo, que tem que ficar aquela, aquela partezinha passante, eu fiz com quatro centímetros pra sobrar essa borda. A parte de dentro, três milímetros. Três centímetros, eu tô hoje misturando tudo. Três centímetros. Ficou um coxo bom pra uma ave média até um trincaferro, que seria uma ave maior. Mas vai muito do gosto. Se você quer um coxo mais largo aqui dentro, você vai ter que fazer mais largo. Vai daqueles que querem por muita comida, né? Que cabe muita coisa. Se é um coleiro, é lógico, você vai diminuir. Tanto no tamanho como na largura dele aí pra ficar legal. É isso aí, pessoal. A gente vai mostrando, digamos assim, aos pedaços. Porque se for também ter uma do começo ao fim, detalhe por detalhe, operando isso, vai ficar um vídeo de que? Muito tempo, né? Mas vamos fazer, mostrando os principais aí pro pessoal entender até chegar nesse ponto. O que a gente falou, pessoal? Primeiro eu cortei a traseira de acordo com a madeira que eu tinha. Deixei aqui com três milímetros, vou cortar os pedacinhos, que é a parte da lateral da divisão do meio. para o meio que o meio que você procura. Eu estou preocupando com o comprimento, porque sempre maior do que a madeirinha, porque quando você lixar, que a gente vai estar mostrando, ele vai voltar para o comprimento correto. É essa sim, o comprimento que você quer o coxo. A posição você escolhe, por exemplo, vocês querem o amarelo para cima, o amarelo para baixo, mas assim, isso aí vai do gosto de cada um. Eu uso aquilo que eu tinha falado para vocês, até que bom, porque eu tenho uma rapidez maior de secagem, então a gente consegue colar bem mais rápido, vocês não precisam ficar esperando se fosse uma cola branca, vai? Ó, é importante vocês fazerem isso aqui para vocês não quebrarem muita cabeça. Coloca os quadros dentro dela, ó, já colou. Então é bem rápido. E aí, ó, depois eu cravido. E o mais importante no final é o acabamento na lixa cinta, que essa máquina é aquilo que a gente falou um tempo atrás, é a mais importante que tem. Ela faz coisas que só é ela mesma para fazer. Quando eu falei para vocês que não precisava se preocupar com o comprimento, vai passar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. normal, que isso vai vir aquele acabamento final. Agora, se vocês fossem fazer uma alta produção de qualquer jeito aí, combate, tinha que cortar todas as medidas que vocês não vão dar tanto acabamento assim. Como eu vou dar um bom acabamento nela, vocês vão entender depois que é necessário, é necessário você deixar, pode deixar maior, não tem problema, não vou nem falar que é necessário. Depois você vai ajustar tudo na lixadeira cinta. A mesma espessura que eu usei na agulha do coxo, eu vou usar na frente, eu vou usar na frente do coxo. Por que essa daqui eu não estou preocupado em lixar? Porque isso aqui vai ser lixado tudo ali na hora do acabamento final, que vocês vão ver. Então, se ela passar um pedacinho para lá, um pedacinho para cá, é bom que passe mesmo, que você tem material para trabalhar. Essa daqui eu estou mostrando para vocês, muitas pessoas não querem divisão. Essa sem divisão, tá? E aí você quer pôr uma divisão no coxo, você vai centralizar o meio que você quer do coxo, e vai estar colocando a madeirinha do meio. Dividindo aí o coxo em duas partes. Porque às vezes tem pessoas que querem que coloque a ração diferente, né? No mesmo recipiente, então... Mas você poderia ter feito até antes também, não precisava ter sido agora. Eu ia mostrar que pode ser sem divisão, ou com divisão. Essa eu dividir, como a gente diz, no olho, vai dividir no olho, sem muita novidade. Aí eu vou cortar... Quem não tem uma serra-finta, vai fazer em outro tipo de máquina, lógico, vocês cortaram antes para vocês melhor. No meu caso, se eu tirar essa bagunça aí, que ele vai atrapalhar. No meu caso, que tem um serra-finta ou um monte de ferramenta, eu posso ajustar isso na hora que não vai me atrapalhar. Você vai ver que eu vou usar bastante, ó. Você vê. Usa o desencrocho, usa as fitas, usa a cinta... Qual é a vantagem de usar uma cola instantânea? Eu usei poucas coisas, deu uns pontos nela, tá firme. Tem pessoas que nem cravilha. Usa direto aí, sem cravilha. Eu gosto de cravilhar todas elas, porque se chegar a cair, o cliente vai fazer o manuseio aí do coxo, fazer limpeza, né? Pode derrubar no chão. Lógico, isso não foi feito para cair. Mas se chegar a acontecer, o coxo não vai desmontar na mão dele. Então isso é muito importante, ele está cravilhado. Porque ele pode cair no chão, criar uma marca, Agora, olha pra vocês ver a facilidade. Inclusive, tem até o Françuelto, que é da Paraíba. Queria me perguntar como é que eu fazia para os parafusos. A gente usa mesmo sistema de cola. Já vai montando agora a cola. Depois fica mais fácil você furar. Mas vocês imaginam se eu colocasse essa madeirinha aqui. Se eu colocasse a madeirinha tentando segurar ela reta, tentando furar, ela vai fugir. Pra depois eu fico uma cravilha, entendeu? Vale a pena. Não é caro. Não é barato, digamos assim. Mas você não usa muito. Entendeu? Assim, nesse tipo de montagem. Aqui ou da própria gaiola, você vai usar pouco. Então vale a pena, pessoal. Vocês têm mais rapidez. E quebra menos a cabeça na questão aí da... Usando a cola o tempo todo. Como fixação direta aí, ó. Você vê, o coxo eu estou mexendo nele pra onde eu quero. E não acontece nada. Porque a cola segurou. Agora eu venho na cravilha, ó. Ó, vocês fazem o furo. Com a folguinha. Pra cravilhar com fibra. Porque fibra, pessoal. No passado o pessoal usava muito a cravilhada de bambu. O bambu com filtração de água contente, ele vai apodrecer e vai soltar. Entendeu? Isso aí a gente já viu várias gaiolas abertas aqui. Gaiolas abertas aí, ó. Você pode pôr cola sem dó. Quando eu falo com dó, com quantidade boa. Ó. E aí, isso vai depender muito de cada... Cada pessoa. Das ferramentas que ela tem. A lixadeira cinta é uma máquina muito importante. Pra o artesão. Pra o gaioleiro, que também é um artesão. E assim vai, né. O soteleiro. E soltar nesse segmento de madeira. De acabamento. Porque é uma ajuda muito. Vocês vão entender que... No futuro a gente vai mostrar também sobre isso. Mas a gente vai mostrar agora... Eu dando acabamento em seguida pra vocês verem como funciona. Como a facilidade que... A praticidade que traz uma lixadeira cinta dentro de uma oficina de gaiola. Lá é um... Uns falam ateliê, outros falam... Entendeu? Isso ajuda muito. Depois de montado, pessoal. Eu falei que ficou maior um lado, maior o outro. Aqui a questão das... Divisão das laterais. Aqui resolve, ó. Os pontos de fibra. Os pontos de fibra. E aí? Primeiro passo, né? Quem tem serra? Vamos fazer isso aqui pra aliviar, ó. Você tem que ter uma lixada pra ficar menos material. Menos material pra você... Tirar na lixa. E aí ele vem aquela parte que eu sempre falei, ó. Que tem que ficar o degrau traseiro. Pra o coxo não ficar, ó. Você vai colar ele reto na frente. Pra quando ele encostar essa parte no arame ou na fibra, ele não ficar tombado. Depois de todo montado, gravidado, ó. Aí lembra que eu cortei aqui? Onde você faz aquele raio pra ficar bonitinho. E aí como você vai fazer isso se não tiver esse aqui? Esse é o problema. Então você pode deixar pro final. Você consegue fazer tudo aqui na sensação. Vamos lá. Você vai tirar até ele ficar paralelo. Aqui não tem um degrau. Aí as vezes você comer um pouco a mais. Pra ficar igual a cerveja. Depois de pronto. Tá praticamente pronto, né? Com um rebaixinho atrás que eu sempre comento, ó. Ele vai encostar e vai ficar... Inível, né? Ele não vai ficar torto. Então isso aqui é importante. E aí, a gente vai fazer agora os pininhos de novo. Passando pra vocês aí. Mostrando pra vocês aí que... Como que se faz, ó. Cadê o alicate? Tá aqui. Por exemplo, vocês vão pegar uma lama qualquer. Não sei se o que sobrou. Vai, uma pedaceira. Um alicate de bico. Primeira dobra. Você vai fechar. Você vai fechar. Escorregando. Fechou. Aquilo que a gente falou. Eu tô deixando a ponta que vai ficar reta. Pra minha esquerda. O segundo eu vou fazer pra minha direita. Comprimento. Aí o gosto é seu. Eu já tenho aqui, ó. A peça que eu sempre faço no mesmo comprimento, ó. Eu marquei. Pra ficar as pontas iguais. Vou fazer a primeira... A segunda dobra. Já quando o meu triflado é um triflado fino. Eu vou usar uma parte menor. Pra fazer a segunda dobra. A terceira dobra. Então ela dobra, ó. Aquilo que eu te falei. A ponta ficou pra minha esquerda. É a ponta que vai ficar em linha. Que é que vai na traseira do coxo. Você vai... Às vezes ele fica meio torto. Você... Dá uma arrumadinha nele. E aí eu uso a parte final do alicate, ó. Que é mais larga. Pra fazer a última dobra. Dá uma alinhada no negócio. Tá praticamente pronto, ó. Vamos dobrar um pouquinho mais aqui. Pronto. Então, esse que eu joguei pra minha esquerda. Na verdade, ele vai ficar sendo... O lado direito. Que é essa parte de acabamento pra fora. O que eu vou fazer pra minha direita... Vai ficar... Vai virar o esquerdo, ó. Vamos lá de novo. Ó. Eu fiz o primeiro com a ponta que vai ficar reta. Pro meu lado esquerdo. Eu vou fazer isso... Pro meu lado direito. A ponta menor. A ponta menor que é a ponta que vai ficar. Que é essa ponta aqui, ó. Que é a primeira ponta de cima. Então, essa eu já vou fazer o contrário, ó. Já pro meu lado de cá. Peraí. Antes você fez assim, né, ó. Antes você fez assim. Eu fiz pra... Isso. Pro lado de cá. Que é a... A ponta menor pra lá. Isso. Aí agora você virou. Virou aí pro lado direito. Entendi. Pro meu lado direito. Mas, na verdade, ele vai ficar no coxo pro lado esquerdo. Então, aí, ó. É a mesma coisa. Por que que eu medir o comprimento? Pra ele ficar com o mesmo comprimento aqui, ó. Não ficar feio. Assim. Se não, daí eu dar a diferença. E aí como... Aí vai de acordo com o trefilado da pessoa. É o gosto do cara também, né. Grande ou menor. O maior ou menor vai funcionar da mesma forma. Não vai mudar nada. É... Isso é relativo isso aí. E aí... Ó. Pra ele se manterem o mesmo. A mesma simetria. Se não, fica feio, né. Você fazer um negócio. Vai, digamos assim... Bem diferente de questão de visual, né. Coisinha pouca vai ficar, lógico. Mas ninguém vai conseguir ver aí no... No olho nu. Digamos assim, né. Ó. Aí é aquilo que eu te falei, ó. Eu... Eu joguei pra minha direita. Ele vai ficar sendo o lado esquerdo da traseira do coxo. Ó. Pra vocês entenderem o acabamento, ó. Quando eu falo acabamento. É essa peça de fora. Se eu põe ele em posição contrária. Digamos que eu coloque esse aqui investido. Olha o que vai acontecer. A parte que vai lá embaixo. Tá pra fora. Fica a parte de acabamento pra dentro. Então, certo. Ó. Essa parte que tá superfície todinha pra fora. É o que vai aparecer quando você pôr. Agora, pessoal. Vamos pôr a peça que a gente acabou de fazer. O que que eu faço, ó. Eu joguei um centímetro de cima pra baixo. Aqui onde vai a primeira. Ó o que que eu fiz, ó. Eu agora vou pegar. Vou colocar em cima do furo. Vou marcar o segundo furo. Eu. Uso um. Um araminho. Um negócio assim. Pra ficar marquinha. Menos problema pra bloca não ficar. Fugindo, né. Você vem colocando no lugar. Cada um tem suas habilidades, né. Nem todo mundo é igual. E como a peça é bem fininha. Você não pode errar. Senão fica zoado. Deixar sair pra fora. Como eu tô vendo um arame. Um araminho. Um araminho. Um araminho. De. Um ponto dois. Um araminho. Eu tenho a broca de um ponto quatro. Que seria aí dois décimos de folga. Agora vocês vão ajustar aí. Não deixar tão grande. E se vocês puderem dar uma mastigadinha no arame aqui. É bom. Pra fazer a cola aderir um pouco. Um pouco melhor, né. Desenho aperta com o alicate. Ela vai entrar. Ela vai ficar. Tá. Se vocês olhar. Ela ficou torta. Pra fora. Você pode fazer um esforço. A linha aí. Ela volta pro lugar. Aperta bem. Segura um pouquinho. Aonde entra a questão da cola. Tecbond instantânea. Porque ela vai. Secar mais rápido. Agora imagina vocês colocarem aqui cola branca. Você vai ficar apreensado até quantos dias pra esperar. O arame nunca fica cem por cento no local. Se você pôr uma instantânea. A questão de menos de um minuto ela já ficou presa em linha. Não vai dar tanto trabalho. Então a cola instantânea. Ela é uma cola mais cara. Mas ela te agiliza muito. A questão de produzir um pouco mais. Mais rapidez. E até qualidade. Eu lembro que no passado aí. Quinze anos atrás. A gente só usava a cola branca pra tudo. E a cola branca tem outro porém também. Olha o outro lado é a mesma coisa. Não muda nada. Esse já ficou bem menos torto. Ficou bem aminhadinho. E aí a gente só usava a cola branca. Quando molhava a gaiola. Pra lavar essas coisas. Ficava branco aquele negócio esquisito. Aquele excesso de cola branca. A vantagem da cola instantânea. É que ela não acontece isso. Aonde ficou a cola. Você joga o verniz em cima e ele desaparece. Fica invisível. Não dá. Não dá essa. Não mostra né. A cola que a gente usou ali. Olha ó. Nesse caso. Tá os dois lados. Pronto. Aí vem a questão do rebate. Dessa saliência pra fora né. Você vai colocar na madeirinha. Ela encostou na traseira. O que ela acontece. Ela ficou imível. Se você filmar pela frente. Você vai ver que. O coxo não ficou torto. Se não tem essa traseira aqui. Olha o que acontece. Ele fica tombado pra frente. Não fica legal. É assim. Você pode pôr um poleiro simples. Normal na frente. Não vai dar nada. Mas. A gente sempre coloca. Com as pontas da mesma madeira. Pra ficar bonito né. Ficar o. Ainda mais no poleiro que eu uso. Que é a coloração marfim. Bate com o brancal dela. E as pontas. Da mesma cor do coxo. E vem um outro detalhe. Vocês sempre vão fazer. Ele um pouquinho. Pouca coisa a mais. No comprimento. Um pouquinho maior do que o coxo. Pra ter onde você colocar o inox. Se você fizer menor. Você vai ter que fechar o inox. Fica feio. O inox vai fechado. O poleiro é menor. A não ser que vocês coloquem aqui. Mas aqui. Eu vejo muita gente colocar aqui. Direto na base. Cara. É muito pouco parede. Pra você deixar o inox aqui. Se fosse uma fibra. Eu ficava quieto. Porque a fibra. A qualquer ponto que pegar. Ela cola. Mas o inox não. Se você escolar. Vai o inox. Esse mínimo de parede aqui. Que tem. Não vai ficar seguro. Então o mais provável. O melhor. É você colocar aqui. Você tá pegando essa parede de madeira. Que você consegue entrar um pouco mais. E dar uma segurança melhor. Uma coisa boa também. No caso aqui. A gente vai usar uma gaiola de trinca. Você olha pra ver se tá alinhado. Porque senão acaba ficando torcido. Como é feito manualmente. Então você tem que. Dar aquela. Zoiada né. Como a gente diz. Pra deixar ele alinhado. Quando é pra uma gaiola de folioca. E tal. A gente usa o inox. Como é que é uma gaiola. Vai ser pra uma gaiola de trinca perto. Não é pra essa gaiola. Pra outra gaiola que já tá ali. A gente vai com um puleiro mais grosso. Então eu usei a fibra. Se fosse um prongar totalmente de inox. Eu ia usar um. Um resto de inox. Pessoal. A gente mostrou todos os passos a passos aí. E agora a gente chegou na base final. A gente nem mostrou fazer no puleiro. Porque é tanta coisa. Se for. Se a gente for mostrar. Digamos assim. Tudo, tudo, tudo. No final. Vai dar um vídeo de duas horas. Como é aquilo que eu falei pra vocês. Eu finalizei. Coloquei a fibra. Fiz um puleiro. Já pra uma ave entre azulão e trinca ferro. Esse espaço. Vocês que calculam. Por exemplo. Uma ave maior. Ela tem que ter uma distância. Ela posa aqui e bate a cara na tala. Então ela tem que ter uma distância. Coleirinha você vai ajustar mais pertinho. E lógico. Põe um puleiro mais fino. Esse é um puleiro maior. Que vai ser colocado no envoador de trinca ferro. Então é isso aí pessoal. Na hora de vernizar. Vocês tem que tomar cuidado. Porque escorre bastante. Isso aqui te ajuda. Porque você pode segurar aqui. E envernizar ele. Bem envernizado. E pendurar por aqui mesmo. Porque normalmente a gente verniza mais os cantos do puleiro. O meio você não verniza não. Às vezes fica pegando verniz. Mas não é a crítica da aceladora. Essa aqui está crua. Sem aceladora. Outro detalhe. Tem até um rapaz que me perguntou. Eu não lembro o nome dele. O que eu fazia? Porque quando ele ia passar a aceladora na violeta. O roxo manchava o amarelo. Isso é um problema que acontece mesmo. Realmente. Inclusive o Israel que está filmando. Ele que passa essa aceladora. A gente chegou num ponto como. Ele pega uma bucha nova. 100% uma estopia nova. De fralda que a gente usa. E ele usa ela primeiro no amarelo. Sem tocar muito no roxo. Para depois ele fazer a parte roxa. Porque se ele for com a bucha no roxo. Ele pega a tinta e joga no amarelo. Isso aqui fica aquela cor ridícula. Porque isso aqui é um amarelo bonito. Se ele manchar com o roxo. Ele vai ficar. Sei lá. Uma cor estranha. Entendeu? Nem fica. Amarelo. Nem fica cinza. Fica doido. Fica uma cor ridícula. E esse. Ponto amarelo que tem aí no violeta. Para mim é um. O violeta totalmente dessa cor. Eu não acho legal. Eu acho legal ele com pontos coloridos. Inclusive a gente tem na mesa ali. Está vindo aí umas galas número 5. Onde passeio padrão torneio. Que inclusive vai para o meu grupo lá. No final do ano aí. Com premiação de brinde lá para o meu grupo. Com bastante amarelo. A gente vai estar mostrando no futuro aí. Inclusive. Pegou amarelo em cima e embaixo. Ficou o desenho no meio. Ficou bacana. Para mim é um dos pontos mais bonitos. Aí esse pessoal aqui. Para vocês terem noção. Esse já é um coxinho de pereiro. Vai para a garola de um coleiro. O coxo é menor. Espessura aqui. A largura do coxo menor. O poleirinho mais fino. E um pouco mais próximo. Porque o coleirinho é pequeno. Ele vai posar aqui. E vai ter a. Digamos assim. Como comer de boa. Se você fizer um poleiro longe. O que vai acontecer? Ele vai tentar pisar aqui na beirada do coxo. Porque ele está longe. Se você fizer muito perto também. Não é legal. Porque ele vai. Ele vai. Ele vem de voo. Bate no poleiro. Encosta a cara na tapa. E mais uma vez. A gente vai fazer outra coisa. Dormir ovo. Outra coisa aí. Vai mostrar para vocês. Estão pedindo lá nos comentários. Beleza pessoal. Não se esquece de se inscrever. Dar um like lá. O joinha lá. Ativa o sininho também. Que lá sempre que tiver vídeo. Vai estar mostrando para vocês. E aí. Dá essa força para o canal. Tudo bem? Vamos para o próximo pessoal. Tchau. 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 Tchau.